Um só desejo Um só desejo Um só clamor Um pouco mais de Ti, Senhor Se eu não queimar Eu vou gritar até A chama me encontrar Um pouco mais Rasga o céu, Senhor E vem com fogo E vem com fogo Um só desejo Um só clamor Um pouco mais de Ti, Senhor Um só desejo Um só clamor Um pouco mais de Ti, Senhor Se eu não queimar Eu vou gritar Até A chama me encontrar Um pouco mais Rasga o céu, Senhor E vem com fogo Se eu não queimar Eu vou gritar Até A chama me encontrar Um pouco mais Rasga o céu, Senhor E vem com fogo Te desejamos, Deus Te desejamos, Deus Vem Teus olhos Queimam com fogo Te ama Que arde Nada se compara E sorra Quando eu te encontro Face a face Face a face E a alma grita E eu me torno Semente a Ti Teus olhos Queimam com fogo Chama que arde Nada se compara A esse olhar Quando eu te encontro Quando eu te encontro Face a face Minha alma grita E eu me torno Semente a Ti Teus olhos queimam Como fogo Te amo Chama que arde E a alma grita E eu me torno Semente a Ti Teus olhos queimam Como fogo Chama que arde Minha alma grita E a alma grita Nada se compara A esse olhar Quando eu te encontro Face a face Minha alma grita E eu me torno Semente a Ti Música Se eu não queimar Eu vou gritar até A chama me encontrar Um pouco mais Rasga o céu, Senhor E vem com fogo Se eu não queimar Eu vou gritar até A chama me encontrar Um pouco mais Rasga o céu, Senhor E vem com fogo Vem com fogo Vem com fogo Te desejamos Te desejamos Te desejamos Deus Eu 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 Os olhos queimam como fogo A chama de áudio Nada se compara a esse olhar Quando eu te encontro, faça a paz Minha amada Eu me torno semelhante Vamos cantar isso mais forte Teus olhos queimam como fogo A chama de áudio Nada se compara a esse olhar Quando eu te encontro, faça a paz Minha amada Eu me torno semelhante a ti Eu me torno semelhante a ti Eu me torno semelhante a ti Se eu não queimar Eu vou gritar Até a chama A chama me encontrar Um pouco mais Rasga o céu O céu, Senhor E vento fogo Enquanto queimã Eu te encontro, queimã Vida Obrigado.